Para investir conosco, para investir com a Venture, o investidor tem diversas alternativas. A primeira delas, que a gente procura trazer para o investidor, a possibilidade de participar de um grupo de investimentos, um pool de investidores, que vai investir num portfólio de startups. Esse é um modelo que a gente vem adotando já há algum tempo e tem uma série de benefícios. O principal deles é diluir o risco ao investir num portfólio de startups, ou seja, como a gente nunca sabe qual ou quais vão ser as startups que vão dar certo, ao investir num portfólio, as chances de ter sucesso aumentam bastante, além de reduzir muito o risco do investimento compartilhado. Além disso, nós temos o fato de ter um grupo de investidores, aumenta a sinergia e a capacidade de colaboração entre os diversos investidores que participam desse grupo. Então, aumenta o networking, aumentam as conexões que esses investidores trazem, apoiando esses novos negócios. Esse é um dos modelos. Outro modelo que a gente adota é o co-investimento. A primeira prioridade do co-investimento é dada aos investidores que participam dos grupos, dos pools de investidores que a gente tem. Mas, eventualmente, também pode ser oferecida a alternativa de co-investir para investidores de mercado que já investem em startups por conta própria e querem investir junto com a aceleradora. A gente tem desenvolvido esse modelo e tem vários casos bacanas onde isso vem acontecendo. Uma terceira forma de investir junto com a aceleradora é fazer o follow-on ou novas rodadas de investimento de startups já aceleradas. Os dois primeiros modelos que eu comentei antes normalmente são feitos durante o processo de aceleração, ou seja, investindo no grupo ou investindo com o investimento junto com o grupo. O terceiro modelo pressupõe que a startup já foi acelerada, já está em um determinado crescimento e o investidor pode fazer uma nova rodada de investimento após aquele investimento inicial feito pela aceleradora. Nesse investimento, o investidor tem um risco um pouco menor pelo startup já estar em desenvolvimento, mas, em contrapartida, ela vai ter que botar mais recursos para ter o mesmo equity, que a gente chama, uma mesma participação societária. Existe também um modelo que é o syndicate. O syndicate, na verdade, é um agrupamento feito por investidores que querem investir numa única startup. Então, nesse sentido, é uma certa aposta, digamos assim, onde o grupo de investidores escolhe uma startup que ele acredita e, junto com outros investidores, em conjunto, fazem um investimento nessa startup escolhida.